Adivinhe onde eu estou, mas agora aqui em Joinville, eu vim aqui no consultório do Rafael Krais, ele que é hipnoterapeuta e instrutor da Omni Brasil. Eu vou conversar com ele para vocês conhecerem um pouco mais deste assunto. Rafael, ele está lá. Tudo bem, como é que está? Tudo bom? Tudo jóia? Então vamos conversar com ele, deixa eu sentar aqui. Para saber um pouco mais o porquê, Rafael, você escolheu trabalhar com a hipnose. Legal. Eu comecei a trabalhar com a hipnose porque eu tinha um desejo sincero de conhecer a mente humana e principalmente como que eu poderia ajudar as pessoas de uma forma muito rápida, de uma forma muito eficaz, de uma forma muito direta, sem ficar enrolando a pessoa. Então quando eu descobri a hipnoterapia e os resultados assombrosos que ela era capaz de alcançar, eu percebi que eu havia realmente encontrado a resposta. Porque hoje com a hipnose a gente pode ajudar a resolver, às vezes até uma depressão severa e outras mazelas emocionais em pouquíssimas, pouquíssimas sessões. Sendo que na maioria dos casos, uma ou duas sessões é o suficiente para a maioria esmagadora das pessoas. Agora cita alguns casos que você já resolveu com a hipnoterapia. Já atendi as mais variadas formas e problemas dentro do meu consultório de hipnoterapia. Desde alergias simples como alergias de pele, intolerância à lactose, intestino irritável, as mais variadas formas de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, um monte de coisa, utilizando a hipnose. O que acontece? Na maioria dessas pessoas, vamos dizer quase todos, a terapia convencional não tem a eficácia que as pessoas querem. Por quê? Porque o problema de uma pessoa não é uma questão racional, não é uma questão de ela entender o problema dela. É uma questão emocional. Uma pessoa com depressão, ela sabe que não faz sentido ela ter depressão. Uma pessoa com fobia de cachorro, sabe que não faz sentido ter fobia de cachorro. Não precisa alguém falar isso para ela. O problema de verdade das pessoas é que há uma demanda emocional dentro delas que as empurra para sempre ter o resultado. Então, o trabalho da hipnoterapia é voltar nessa raiz emocional, ajudar a entender o que está acontecendo e fazer uma reprogressão a nível emocional. E com isso o problema soma. E qual é a diferença da meditação com a hipnose? Eu fui professor de yoga e meditação por mais de 15 anos. Eu fui praticante de meditação, na verdade, por mais de 20 anos. Muita gente acha que meditação é uma coisa, hipnose é outra coisa, porque acham que a hipnose é o hipnotista fazendo algo com a pessoa. E não é. Toda hipnose é uma autossugestão. Então, se eu como hipnotista dou uma orientação para você e você decide que aquilo vai ser real, que aquilo vai ser bom para você, que você vai ter aquela experiência, isto é hipnose. Toda hipnose é uma autossugestão, uma auto-hipnose, por assim dizer. E a meditação, no final das contas, é a mesma coisa. Se um guru, se um mestre, se um professor está dizendo para você repita este mantra que vai dar certo e você acredita nisso, adivinha? Vai funcionar. Não por causa do mantra em si, mas pela crença e pela expectativa que você tem. Então, ao final das contas, toda prática de meditação será uma prática de autossugestão, uma prática de auto-hipnose. O que varia da meditação tradicional, da meditação clássica, para a hipnose que a gente conhece, é a maneira de entrar naquele estado de autossugestão. Enquanto a meditação normalmente é um processo mais longo, demorado, onde você passa vários minutos por dia, ou vários longos períodos por ano, por ano, ou a vida inteira praticando, na hipnose você tem um acesso muito mais rápido, porque a gente sabe como ultrapassar o fator crítico da mente da pessoa. Mas no final, ambas as coisas são hipnose, porque é autossugestão. E por que as pessoas deveriam fazer a hipnose? Bem, as pessoas deveriam conhecer a hipnose, praticar a hipnose, porque é uma ferramenta confiável, extremamente rápida de acessar a mente humana, para ajudar na reprogramação da mente. É claro, quando a gente fala em reprogramação da mente, as pessoas acham que elas vão estar inconscientes, dormindo, não, não é isso. A reprogramação da mente é simplesmente a repetição de uma ideia, de um contexto, de uma frase, às vezes, que faz com que a gente entenda uma determinada situação. Vou dar um exemplo simples. É como você ver uma pessoa mal vestida e automaticamente você a julga de acordo com seus padrões guardados lá dentro, talvez com um mendigo, uma pessoa mal cuidada ou suja, abandonada. Na hipnose, as escolhas que você tem hoje na sua vida que não estão te trazendo benefício, elas podem ser transformadas justamente porque a gente muda, entre aspas, lá na questão emocional da pessoa, esses parâmetros de autoconhecimento. O que um hipnoterapeuta faz para uma pessoa melhorar a prosperidade e abundância, por exemplo? Dificuldade em atras de oportunidades e facilidade em perder dinheiro, facilidade em encontrar sócios que não te trazem benefício, todas essas questões são profundamente emocionais. Existe uma necessidade no teu subconsciente, que é o nome que a gente utiliza na hipnose, de mantê-lo sempre em um determinado patamar. Quantas pessoas você mesmo deve ter conhecido que quando chegava numa determinada faixa salarial, alguma coisa acontecia, que ela caía e quebrava de novo. Então, a hipnose vai transformar dentro do teu subconsciente essa demanda, essa necessidade por sempre manter uma programação. Porque tudo que o cérebro humano quer é economizar energia mantendo programações antigas. O trabalho da hipnoterapia, o trabalho do hipnoterapeuta é ajudar o subconsciente da pessoa a transformar aquela compreensão que foi útil, talvez, em algum momento da vida da pessoa, mas que hoje está fazendo ela sofrer. Então, a gente transforma aquela necessidade, tirando a necessidade negativa, por assim dizer, por algo que faça a diferença positiva na vida da pessoa. Rafael, então, para as pessoas que estão nos assistindo conhecerem um pouco mais sobre a hipnose, eu posso colocar uma auto-hipnose sua neste vídeo, aqui no final deste vídeo, para quem está assistindo conseguir fazer de casa? Então, como que essas pessoas podem fazer essa auto-hipnose? Explica para elas entenderem melhor e fazerem e terem essa experiência na sua própria casa. Bem, a prática de auto-hipnose é uma coisa extremamente simples, porque é basicamente a capacidade que a gente tem de imaginar. Veja, que quando eu falo em imaginar, eu não estou falando de criatividade. Tem pessoas que acham que entrar em hipnose é ter uma criatividade mágica. Não, não é isso. E tampouco você vai ter uma experiência extrasensorial. Nada disso também. Na hipnose, você vai apenas utilizar a capacidade que você já tem de pensar e imaginar alguma coisa. Você pode imaginar uma cadeira, pode imaginar uma laranja, com certeza você já está em hipnose. Ah, mas eu não tive nenhuma sensação diferente. É verdade. Em hipnose, você não terá uma experiência diferente daquilo que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. E por quê? Porque hipnose é uma atitude mental, não é uma questão de relaxamento físico. Tanto que para você perceber e praticar isso, já que logo após a minha fala, você vai ter uma prática de auto-hipnose, ou de hipnose guiada comigo, onde por 10 minutinhos eu vou te ajudar a ressignificar as suas emoções. Para praticar essa auto-hipnose é simples. Desligue todos os outros aparelhos aí que vão tirar a sua atenção, avise alguém para não vir te chamar agora, senta, não faça deitado preferencialmente, porque deitado a pessoa tende a dormir. E hipnose é para ser feito de forma onde você está consciente, acordado e no controle de tudo. Por quê? A hipnose é você quem vai fazer e não eu. Então sente-se confortavelmente, feche os olhos e apenas seja conduzido e você vai ter uma experiência fantástica. Olá, aqui é o Rafael Kraich, hipnoterapeuta. Eu quero ajudá-lo agora numa auto-hipnose para a ressignificação de emoções negativas. Por favor, com os olhos ainda abertos, traga uma das suas mãos, direita ou esquerda, tudo faz, traga uma das suas mãos à frente do seu rosto. Deixe a mão ali afastada do rosto, uns 10 centímetros, que já é o suficiente. Com a palma da mão virada para o seu rosto, eu gostaria que você olhasse bem no centro da palma desta mão. Eu vou contar de 1 até 5. A cada número que eu conto, permita que essa mão se aproxime suavemente do seu rosto. Em algum momento, mas não agora, os seus olhos vão se fechar. 1. Olhe bem no centro daquela palma. Mantenha o foco visual num único e exclusivo ponto. 2. Sinta os dedos relaxados, o peso do cotovelo e dos ombros. 3. Permita que a mão se aproxime cada vez mais do seu rosto. Os olhos vão ficando cada vez mais embaçados e cansados. 4. Talvez os olhos agora já estão quase fechando. Se você quiser fechá-los agora, faça isso. 5. Deixe que a mão cubra o seu rosto. 6. E com os olhos levemente fechados, relaxe a musculatura da face. Relaxe a musculatura dos lábios e da língua. E na minha contagem de 1 até 3, permita que a mão vá pesando, caindo. 1. A mão vai caindo, levemente solta. 2. Ela cai suavemente ou pesadamente. 3. E você relaxa ainda mais a cabeça, os ombros e o pescoço. 4. Agora, com o seu corpo relaxado, eu vou ajudá-la a ter um relaxamento mental muito mais profundo. 5. Por favor, imagine-se agora, faça de conta, não se preocupe em ver o que eu estou lhe dizendo. 6. Apenas imagine, faça de conta da mesma forma que você fazia quando era criança. 7. Imagine agora, que você está olhando aquela areia levemente endurecida, alisada pelas ondas da praia. Eu vou contar uma sequência de números, e cada número que eu contar, eu quero que você imagine que ele está ali, escrito naquela areia. E quando eu falar a palavra mais profundo, você simplesmente permite que a onda venha e apague aquele número, relaxando você um pouco mais. Lembre-se, este relaxamento não acontece porque eu quero. Este relaxamento acontece porque você faz e porque você permite. Então, escreva ali na areia, 15. Escreva o número naquela areia, e agora, mais profundo. Permita que a onda venha e apague. Fica apenas a areia lisinha. 14. Escreva o número naquela areia, e agora, mais profundo. Escreva o número naquela areia, e agora, mais profundo. E a onda vem e some tudo, e você relaxa mais alguma parte do seu corpo. 15. Mais profundo. Mais profundo. Apague tudo. Fique vendo a areia branquinha, talvez com a cor que você preferir, e você relaxa ainda mais. 12. Mais profundo. Simplesmente permita que agora tudo se apague, tudo suma. Você vai manter a sua atenção e a sua consciência. Todos os sons que você ouvir à sua volta vão ajudá-lo a relaxar ainda mais. Você vai permanecer atento, focado e acordado. Indo mais fundo, porque você pode e porque você permite. Agora, eu gostaria de utilizar o poder da sua imaginação. Imaginar não significa ver. Imaginar significa fazer de conta. Assim como quando nós éramos crianças, basta você imaginar com intenção como se aquilo fosse real para você. É como uma brincadeira de faz de conta. Então, fazendo de conta, eu gostaria que você imaginasse que está entrando agora numa festa. Pode ser uma festa infantil, quem sabe uma festa de adultos. Talvez tenha música, talvez tenha cheiros. Faça o melhor que você pode. Isso já é o suficiente. Agora, imagine que ali na sua frente tem um pote com balões vazios. Eles estão vazios no momento. Pegue aquele que tem a cor azul. O azul mais bonito que você quiser. Pode ser claro, pode ser escuro. Tanto faz. Mas ainda ele está vazio. Você pega este balão vazio que tem a cor azul que você preferir. E dentro deste balão, você vai colocar agora todas as coisas negativas que estão incomodando você. Emoções negativas. Pessoas que não lhe agradaram. Pessoas ou coisas que não estão fazendo você se sentir tão bem quanto gostaria. E eu quero ajudar você a se livrar desse peso emocional. E vai ser muito rápido, muito fácil e muito seguro se você me permitir ajudar. Agora, eu quero que você imagine que está trazendo este balão vazio aos seus lábios. Daqui a pouco, mas não agora, você vai assoprar de verdade, não apenas na sua imaginação, mas vai assoprar de verdade este balão, soprando para fora do seu peito e para dentro do balão, todas aquelas porcarias emocionais que estavam dentro de você. Então, por um breve instante, analise tudo aquilo que emocionalmente você gostaria de se livrar agora. Ótimo. Inspire profundamente. Segure o ar em seus pulmões. E agora, solte para dentro do balão esta porcaria emocional. Muito bom. Vamos fazer isso de novo? Inspire profundamente. Imagine toda aquela porcaria escura saindo de dentro de você e indo para o balão. Enchendo o balão azul com aquela mazela emocional que você quer ou gostaria de se livrar. Inale profundamente. Segure o ar em seus pulmões. Solte o ar enchendo o balão azul com aquilo que você quer se livrar. Ótimo. Imagine agora um nó bem apertado neste balão. Olhe para este balão. Eu vou contar de 1 até 5. A cada número que eu conto, este balão azul vai se afastando de você. Em algum momento, eu vou estalar os dedos e este balão vai explodir. E com ele, toda aquela negatividade some. 1. Empurra o balão. Ele começa a flutuar no céu agora. 2. Ele está se afastando de você. Muito longe. 3. Sinta a leveza do seu coração, a leveza do seu peito e aquele balão lá longe. 4. Tão longe que você praticamente não enxerga mais. Mas o seu coração está leve. 5. Permita que ele se exploda no ar. Permita que milhares de fragmentos se espalhem pelo céu infinito azul. E você sorri enquanto vê que todas aquelas coisas somem no céu. Mas você relaxa e se sente cada vez melhor. Eu vou contar de 1 até 5. E no 5, você vai abrir os olhos com um sorriso no rosto. 1. Respire profundamente. Sinta o ar em seus pulmões. Sinta o coração mais leve. 2. Sinta aquela cor azul envolvendo o seu corpo, envolvendo o seu coração agora. 3. Pensa nas pessoas que são importantes para você, que fazem você se sentir cada vez melhor e mais feliz. 4. Respira fundo, pronto para daqui a pouco abrir os olhos sentindo-se maravilhosamente bem. Você é forte, você é competente, você é inteligente e você vai ter um dia maravilhoso. 5. Abrindo seus olhos com um sorriso no rosto, sabendo que você é o dono da sua vida. 6. A CIDADE NO BRASIL 7. A CIDADE NO BRASIL 8.